Fala galera do Caranalysio, bem com vocês, para quem acompanha a gente lá nas redes sociais viu que chegou esses dois produtos um vai para o carro da Carol e o outro a princípio vai para o meu carro ao menos que alguém queira adquirir porque como eu disse para vocês, eu compro os produtos para fazer o unboxing dar as minhas impressões sobre o produto e muitas vezes o produto acaba ficando parado então, para quem quiser adquirir você vai entrar em contato comigo cada unidade dessa custou R$130 não é um valor baixo como eu já disse para vocês os produtos da Audi são de boa qualidade mas são caros e para quem está se perguntando o que é isso isso aqui é um aromatizante da Audi que tem uma lagartixa de símbolo e por quê? Por conta da tração 4 por isso que eles usam esse desenho aqui certo? Então a gente vai fazer o unboxing das duas narrar a impressão das duas porque são cheiros diferentes e eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo então já deixa o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí roda a vinheta bom pessoal como já fizemos aqui o unboxing diversas vezes esse aqui vai ser mais um parecido a gente já vai ter testado praticamente toda a linha de aromatizantes da Audi ele vem aqui com esse simbolozinho touch and smell que na teoria seria para você sentir o cheiro mas não sentir cheiro nenhum nessa aqui na rosa eu até senti um pouquinho mas agora já saiu eu acho que é um negócio provisório e vamos fazer o unboxing começando aqui pela Pinho eu estava ansioso para testar porque não achava agora que eu achei caro para a Dedell ah antes mesmo de cortarmos aqui é bom dizer que esse produto é feito na Itália é um produto então de qualidade produto original Audi eu o adquiri no Mercado Livre na Audi Center lá de Ribeirão Ribeirão Preto não São José do Rio Preto na Euro Motors inclusive espero que eles vejam esse vídeo aqui ofereça uma parceria para a gente para a gente começar a filmar os carros da Audi não só da Audi mas também da BMW e outras marcas do grupo eles são bem fortes lá na cidade deles galera já subiu um cheiro aqui cheiro eu gostei pelo menos de longe olha lá esse aqui é o Audi Gecko a lagartixa vem aqui com o simbolozinho da Audi this is not a toy deixa eu sentir o cheiro aqui tem um cheiro muito bom gostei demais do aroma desse aqui talvez fique entre os melhores o aromatizante preto aquele que vem com amadeirado o cheiro amadeirado é mais gostoso e esse aqui talvez eu fique com segunda opção viu recomendo a vocês que o cheiro realmente é muito bom tá aquela ali foi a primeira unboxing rápido mas para mostrar para vocês ah mas antes também mostrar aqui outra coisa que vem vem essa partezinha aqui né para quem não assiste os outros vídeos a gente encaixa aqui e em todos os vídeos eu sempre me esforço bastante para encaixar e aí tendo encaixado isso aqui ele vai na saída de ar-condicionado né e fica assim então é um utensílio aí bem legal né um adorno bem bacana e agora vamos fazer o unboxing da rosa né acho que o público feminino vai gostar bastante é bem difícil localizar na cor rosa tanto a pinho como a rosa né bem difícil mas consegui localizar aqui esse aqui como eu falei vai para o carro da Carol e eu queria até manter um pouco a caixinha para ela né mas eu falei para ela eu te dou de presente mas eu quero fazer o unboxing tá aqui a rosa bem bacana também acho que o público feminino vai gostar bastante para as mulheres que acompanham o canal digam aí o que vocês acham dessa cor né deixa eu sentir o cheiro hum tem um cheiro muito bom também mesmo sendo aí um cheiro mais adocicado eu gostei demais desse cheiro muito bom mesmo galera não sei nem dizer o que seria esse cheiro aqui mas é muito bom recomendo também agora eu fiquei até em dúvida entre a pinho e essa aqui acho que as duas ficaram com cheiros odores muito bons tá pena que é rosa né se não ia deixar no meu carro sem preconceito mas eu acho que não combina muito e também vem com a travinha aqui né a gente coloca a travinha aí travinha inserida mas parece que é menor não o mesmo tamanho ó as duas né vão lá pro carro essa aqui também é feita na Itália também o papel fica com cheiro bem forte é galera eu gostei mais da rosa mesmo tá eu recomendaria aí que vocês fossem na rosa e é engraçado que até o simbolo que é diferente do touch and smell a pinho possui uma roda aqui do desenho e essa aqui já tem um seria um floral isso muito bom galera gostei demais produto é de qualidade muita gente me pergunta sobre a durabilidade disso aqui depende muito de onde o seu carro vai ficar tá se ficar muito tempo no sol não vai durar muita coisa é coisa aí de 15 dias a um mês né seu carro fica muito no sol mas se você deixa o carro em ambientes que não bate tanta não esquenta muito o carro dura mais tempo tá dura aí até dois meses e como eu disse pra vocês na minha escala aí talvez acho que eu ficaria com a preta que é amadeirada depois iria pra rosa que tem um cheiro muito bom cheiro mais adocicado pinho depois iria pra cítrica que é a amarela que a gente já testou no canal também vou deixar card em cima e por último iria na vermelha que é um adocicado também mas eu particularmente não gostei muito tem aquelas com a bandeirinha né não sei se vocês já viram mas tem uma roupinha aqui camisa 10 essas coisas são edições comemorativas da copa do mundo e geralmente são mais antigas então a durabilidade é menor essas aqui já são mais recentes né então pra quem quiser durabilidade compra esse aqui pelo preço né custa 130 uma dessa as edições comemorativas custam por volta ali de 60 reais né pra quem quiser simplesmente pra decoração eu acho que vale mais a pena pagar de 60 né ao menos que você tenha dinheiro pra ficar comprando isso aqui né porque é bem carinho mas se você tiver dinheiro é muito bom pra você deixar no carro além de uma decoração bacana é um aromatizante muito bom o cheiro é muito bom minha noiva gosta demais né ela vivia me pedindo uma e aí eu achei a rosa eu falei ah vamos vamos lá né vamos comprar agora acho que só ficou faltando fazer o review de uma versão especial que é um cromado né ela é cromada não tem cheiro nenhum é só decorativo mesmo né então e é bem mais caro também acho que tá uns 300, 400 reais uma aí não sei se eu valeria a pena digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo que cor que vocês comprariam se vocês já compraram ou não alguma dessas áudio geckos né como foi a sua experiência se durou bastante se não durou se você recomenda ou não e também se você já comprou aí algum produto por indicação do canal né por mais que não seja uma propaganda se vocês disserem aí que estão adquirindo produtos por conta do canal talvez as fabricantes se interessem mais aí em enviar produtos pra gente testar e cada vez mais eu trago produtos novos pra vocês sorteios e afins lembrando que tá rolando sorteio lembrando que está rolando também um sorteio provavelmente nesse final de semana se eu não me engano de um aromatizante da Funks Store no valor de 35 reais tem avaliação desses aromatizantes no canal também vou deixar um cardinho em cima cupom CAR análise pra quem quiser desconto de 10% pra adquirir mas se você quiser participar do sorteio ele é exclusivo para membros né e pra quem não sabe o que é ser membro é só clicar no botão seja membro aí embaixo se você estiver no seu computador dessa maneira você se tornando membro além de você participar de sorteios e contar com vantagens exclusivas descontos alguns detalhes no nome muda né e preferência aí nas respostas via comentários né porque sempre eu consigo filtrar quem é membro sempre respondo primeiro os membros considere isso aí apoiar o canal se você gosta a partir de 2,99 você já participa e quanto maior o seu nível de membro maior os benefícios e também mais tickets para sorteios exclusivos para membros certo pessoal eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se vocês gostaram deixem o like de vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho um forte abraço e até o próximo vídeo tchau